Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos de Veios. Hoje eu trago a resenha de um livro que eu recebi em parceria do grupo Record, que é A Torre do Terror. Pra quem me conhece, sabe que eu odeio terror, morro de medo, eu sou cagão. Você pára da risada, porque é verdade, Marcos tá rindo aqui, mas é verdade. Eu não gosto de terror, eu tenho medo de verdade. Eu leio esse livro a noite, assim, com muito medo, mas enfim, eu vou contar pra vocês quais foram as minhas impressões pra ler esse livro. Pra mim foi uma surpresa, porque eu recebi esse livro da editora Record e eles falaram, gente, eu não leio terror, né, vamos lá. Mas na verdade, assim, eu leio terror, eu até gosto de ler um pouco mais, coisas mais pesadas, assim, assustadoras. Eu tenho muito medo de espírito, de, sei lá, desombração, eu sei que essas coisas, pode ser que não existam, mas no meu ponto de vista, eu acho que eles existem, tá? Não vou entrar mais em detalhes. Esse é um livro que se passa em três tempos. Primeiro, acontece em 2013, quando então a Piper recebe da Margot uma notícia falando, vem pra cá urgente, porque aconteceu uma coisa do passado, meio que resgatou, está voltando. Ou seja, tem uma alma circulando por lá naquela região, mais afastada, onde tem a torre de uma propriedade de um hotel. E ela vem meio que às pressas e as lembranças começam a se resgatar, né? Em Minas das Pesquisas, nós temos a história da Rose e da Sylvia. A Rose é aquela garota um pouco mais, assim, relaxada, mais desleixada, não é tão aceita pela família, porque ela é mais gordinha e ela é mais jovem. A Sylvia tem, então, uma, digamos, uma aproximação muito grande com o seu tio, que ele é super fã do Alfred Hitchcock. Então, ele começa a ensinar pra ela, a mostrar pra ela que esse cara escreve muito bem, que ele faz, então, ela mostrou tempos bacanas pros filmes e ela fica encantada. E ela começa a mandar cartas pra esse Hitchcock. Em 1989, nós temos, então, a história da Piper e a Margot, que então começa a história de 2013, quando elas ainda eram adolescentes, é onde entra um Jason na história, que é um carinha que acabou ficando com a Amy. Pra quem não sabe quem é a Amy, que até então não sabia, lá no meio do livro, e fala que a Amy, ela é filha da Rosie, de 1955 até 1961, aonde passa os fatos aqui nesse livro. Cara, coisa de doido isso aqui. Gente, isso aqui é uma coisa de louco, porque ele vai te prendendo nessas três etapas. Primeiro, acontece algo em 2013, que é algo que resgatou lá do passado. Em 1989, na adolescência, começa a descobrir alguns fatos, como se o espírito dessa pessoa, de 1955, fala que você fica arrepiado, com medo. Ela surge em 1989 e depois, em 2013, ressurge. Agora, a descoberta está dentro dessa torre, como podem ver aqui, porque tudo acontece com o 29º quarto. Em 1989, eles receberam essa notificação, que é uma máquina de escrever, que estava lá digitada, que vai visitar, então, o 29º quarto. Só que os pais da Sylvia e da Rosie, em 1955, eles inauguraram um hotel, uma propriedade, perto de uma rodovia, um lugar bem afastado, como podem ver, com 28 quartos. Cadê o 29º? Meu, isso é impossível. E a história vai sendo totalmente em volta disso, e lá no final, você tem um desfecho, nem tão no final ainda, faltando umas 80, 100 páginas, você descobre aonde é o 29º quarto, e no final, nós temos uma reviravolta na história. Falando da ideia do livro, Eu acho que a Jennifer McMurray, ela fez uma construção muito bacana, ela fez um estudo de época, de 1955, 89, 2013. 2013 são os dias atuais, a nossa linguagem, nossos modos de se comunicar, de tecnologias. 89, quase que Stormy as Things, se vocês assistem a série da Netflix, então, é aquela coisa, um pouco mais, assim, digamos, na década de 90, onde existia tecnologia, mas ainda era um pouco mais lenta. E 1955, onde tudo era feito através de cartas, e pouco transporte, pouca comunicação, então, eu acho que isso, ela fez muito legal, ela ambientou muito bem essas três épocas, isso aí, show de bola, vai aplauso de pé. Se isso um dia for adaptado para os cinemas, eu acho que a galera vai gostar de ver isso, vai gostar muito da ideia, mas, eu esperava um pouco mais o final, eu achava que o final fosse um pouco mais aterrorizante, e foi menos aterrorizante do que eu imaginei. Durante a noite que eu li esse livro, as horas que eu li, eu passei muito medo, digamos assim, com as cenas que viriam a seguir, na expectativa do terror absurdo, mas o final foi um pouco mais leve, eu falei, hum, tá. Por isso que eu assisto esse livro com 4 estrelas, mas sim, lógico, é um livro super indicado, principalmente para quem gosta de sobrenatural, terror, horror, etc, vai gostar bastante desse livro. E o melhor é que esse livro está sendo sorteado aqui no Instagram do Irmãos Livreiro, juntamente com o do Miro Asmar. Para quem não sabe, eu vou deixar o link no box na descrição, são esse livro que nós estamos sorteando, A Torre do Terror, por conta do Halloween, juntamente com Seres do Além, publicada pela editora Fonze, tem uma capa mais aterrorizante, finalizando com Aquela Noite do Fábio Vera Cruz, capa foda, incrível, publicada pela Pendrago. Nós temos 3 livros que estão no sorteio, não é no canal, é no Instagram, eu vou deixar o link no box na descrição, para vocês participarem, que dá tempo, que é até dia 30 de outubro, 31 com o teste sorteio. Então, pessoal, essas foram as minhas impressões ao ler A Torre do Terror, da Jack McMerrill, porque foi um livro que eu li na época do Halloween, então, para retratar um pouco do terror, quase um terror, momento certo, e foi bem legal, experiência bem bacana, e também que tem sorteio, claro, continue seguindo o canal, pois tem sempre novas vídeos sendo postados, se não é, se inscreva, dá um joinha aí, para a sua divulgação, é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.